Temos todos de pé para ouvirmos a palavra do Senhor. Essa manhã nós vamos ouvir a porção que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 10. É a parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus, Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar, Digo-vos que, se não levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que lhe tiver de necessidade. Por isso vos digo, Pedi e dá-vos-se-á, Buscai e acharei, Batei e abrisse-vos-á, Pois todo o que pede recebe, O que busca, encontra, E a quem bate, abrisse-lhe-á. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Louvado seja o Cristo. Permanecemos em pé Até o posicionamento do pastor Ivanzinho no púlpito. Senhor, meu Deus, Quando eu, maravilhado, Fico a pensar No teu grandioso ser, Vejo a tormenta e o céu estrelado A declarar ao mundo o teu poder Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, Grandioso és tu Canta minha alma a ti, ó meu Senhor E quando penso quanto Deus me ama Que em meu lugar na cruz Jesus morreu A gratidão meu coração proclama Pois foi por mim que ele padeceu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Canta minha alma a ti, ó meu Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu E quando enfim eu for ao céu subindo Virei então a glória do Senhor Adorarei com meu amor infindo A quem mostrou por mim tão grande amor Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Canta minha alma a ti, ó meu Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Amém Amém! Vamos orar mais uma vez Senhor, aquece o nosso coração Escuta o nosso clamor Nos concede que o teu Espírito Santo nos conduza Nessa manhã e forme o teu caráter em nós Nos ajuda a sairmos daqui diferente de quando entramos Abre o nosso coração e a nossa mente Para a tua palavra e somente para a tua palavra Em nome de Jesus Amém! Podem sentar meus irmãos Dia chuvoso, dia bom para ficar deitado na cama dormindo, não? Mas vocês estão aqui Estamos aqui para adorar o nosso Senhor Hoje eu queria falar sobre um dos temas mais complexos Na minha opinião De se tratar no cristianismo Que é o tema da oração Oração é a maneira pela qual nós nos comunicamos com Deus E mais ainda não é só uma questão de comunicação Oração é a maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus Esse Deus a quem nós não vemos A oração está para o cristão Assim como o ar está para o ser humano É uma disciplina essencial para todo cristão Como sabemos que as nossas orações são ouvidas? Ou mais ainda, como sabemos que elas são atendidas por Deus? Confesso aos irmãos que de vez em quando Eu estou aqui nessa catedral orando E o sentimento que eu tenho É de que a minha oração fica batendo nesse teto da acústica Não tem ninguém ouvindo Falta de fé De que alguém ouve as minhas orações E quando isso acontece E eu fraquejo Eu proclamo a palavra Decido a orar a si mesmo Mesmo me achando um doido Um maluco E logo com o tempo Eu encontro o caminho da fé Mais uma vez Porque não há outro caminho Não há outra maneira Tão bela De se comunicar E de se relacionar com Deus Que não seja por meio da oração Mas eu sei meus irmãos Que não é fácil Eu estou na igreja há 30 anos E tenho tanta dificuldade com oração Tenho tanta dificuldade com fé E eu sei que com vocês não deve ser diferente Por isso que eu decidi que hoje esse seria o tema E há muitos textos na Bíblia Que falam sobre oração E que eu gosto bastante Eu gosto muito de Jeremias 33,3 Quando Deus diz assim Clama a mim e respondertei Tão bonito isso Eu gosto do Salmo 116 Logo no versículo 1 Quando o salmista diz assim Eu amo o Senhor Porque ele ouve a minha voz E as minhas orações Porque inclinou para mim o seu ouvido E portanto Enquanto eu viver O invocarei São textos bonitos No Novo Testamento Existem outros textos lindos Lembro do Apóstolo Paulo Ensinando aos Tessalonicenses Que a gente deve orar sem cessar Eu penso no próprio Jesus Que ensinou A rezar A orar O Pai Nosso Aos seus discípulos Mas hoje eu queria falar de oração A partir desse texto Que nós lemos Que o reverendo Alberto leu Que na Bíblia Editada Que ele leu Ele chamou da parábola Do amigo Oportuno Ou inoportuno Insistente Na minha Bíblia Tem a parábola Do amigo A meia-noite Eu gosto desse tema O amigo A meia-noite Essa história foi contada Por Jesus Essa parábola foi contada Por Jesus Num contexto De ensino Sobre oração Nós começamos a ler A partir do versículo 5 Mas se os irmãos forem ler O capítulo todo A partir do versículo 1 Vocês vão ver Que é justamente na hora Que Jesus está ensinando Os discípulos A orar o Pai Nosso Jesus diz aos discípulos Vós orareis assim Pai Nosso que estás no céu E aí continua a oração Do Pai Nosso E logo quando ele termina O Pai Nosso Ele então conta Essa parábola E eu queria reler pra vocês Esse texto da parábola Pra que a gente fixe bem direitinho Vou começar dos versículos 5 a 8 Que diz assim Disse-lhe Jesus também Qual de vós terá um amigo E se procurá-lo A meia-noite E lhe disser Amigo Empresta-me três pães Pois que um amigo meu Chegou a minha casa Vindo de caminho E eu não tenho nada Pra apresentar-lhe Se ele respondendo De dentro disser Não me importunes Já está a porta fechada E os meus filhos estão Comigo na cama Não posso levantar-me Para te dar Digo-vos que Ainda que não se levante Para dar Porque é seu amigo Levantar-se-á todavia Por causa da sua importunação E lhe dará tudo O que precisar E pra gente entender Essa parábola É importante que a gente Entenda um pouquinho Do contexto cultural Dessa época de Jesus Nem sempre a gente Consegue compreender Um texto Se a gente não entender O que estava acontecendo Na época Pra quem Jesus Estava dizendo Essas palavras Lá no antigo No antigo e no novo testamento Mas eu quero que você imagine O seguinte O meu pastor Pessoal Meu amigo Meu confidente É o pastor Fred Souto Que está aqui Imagine que eu estou Em casa com o Paula De meia-noite dormindo Ainda mais num dia Que meus três filhos Estão passeando Eu ganhei um valenite E aí de meia-noite O pastor Fred bate Na minha porta E diz assim Ivanzinho Arruma três pães pra mim Porque chegou um cabalá Em casa E eu não tenho pão pra dar Eu acho que eu dizia pra ele assim Tem iFood Tem a loja de conveniência 24 horas Não faça um negócio desse Comigo não É não negão Pode ir Pode não Mas Jesus contou essa história Pra um povo Que conhecia Uma responsabilidade Que tinha pelo hóspede Hoje a gente não tem isso tanto Mas naquela época A responsabilidade Que alguém tinha Quando hospedava alguém Era algo muito sério Não era uma questão Simples de ir pedir pão Emprestado a meia-noite a alguém Era uma questão de honra A vergonha dele Estava em jogo Porque era dever dele Ter algo a oferecer A um hóspede Não só estava em jogo A honra dele Como estava em jogo A honra de toda a sua vila De toda a sua comunidade Seria uma vergonha Um hóspede chegar Naquele lugar Naquela casa Naquela vila Pra passar um tempo E não lhe oferecerem Um beijo Não lhe oferecerem Óleo Não lhe oferecerem Água E não lhe oferecerem Pão Então Na verdade Aqui Ao contrário Do que a gente pode imaginar De que Era alguém Importuno De meia-noite E pedir um pão a alguém Na verdade A pessoa Que foi nessa parábola Pedir pão Para o seu vizinho A meia-noite Ele estava Pensando Que era um dever Socialmente cobrado Que se alimentasse Um hóspede Naquela época Não tinha padaria Os pães Eram feitos juntos Como num esquema De cooperativa Na comunidade De maneira que Todo mundo na vila E na comunidade Sabia quem tinha pão E quem não tinha Todo mundo sabia Como era a produção De pão Das casas Todo mundo sabia Além de quem tinha pão E quem não tinha pão Sabia inclusive A quantidade de pão Que tinha Então o amigo Que foi procurar O seu vizinho Seu amigo Pedindo três pães De madrugada Ele estava cobrando Um dever social Nada mais natural Do que esse pedido Talvez não Essa hora De meia noite Mas o dever De emprestar O pão Para o hóspede Era um dever social E nessa história Esse homem foi procurar Um amigo Tendo certeza De que iria ser atendido Por pelo menos três razões Ele tinha certeza Que ia ser atendido Ele ia ser atendido Porque o pão O pedido Do pão Não era para ele mesmo Era para um hóspede Eu não estou aqui pedindo para mim Estou pedindo para uma pessoa Era a primeira razão Segundo porque eu vim aqui Pedir a um amigo meu Eu não estou pedindo a um inimigo Eu estou aqui pedindo você Que é meu amigo Para você me dar pão Para eu dar para uma outra pessoa E em terceiro Ele estava pedindo Alguma coisa simples Que ele sabia que um amigo tinha Não é o caso de Fred Chegar na minha casa De meia noite E me pedir 100 mil reais Que ele sabe que eu não tenho Mas se ele aparecesse A meia noite pedindo leite moça Com farinha lata Ele sabe que está garantido Lá em casa Não é verdade? Está vendo aí a Lúcia? Você lembra que eu gosto, né? Exatamente Então Não dava para imaginar Uma negativa Eu estou pedindo para um amigo Algo que é socialmente Uma obrigação Eu estou pedindo Uma coisa que eu sei Que ele tem E ainda mais Com uma desculpa esfarrapada Dessa que Jesus inventou Nessa parábola Ah, não vou te dar não Porque a porta está fechada Meu menino está dormindo Eu acho que só na batida da porta O menino já tinha acordado Não ia ser porque o menino Estava dormindo Que esse amigo Não iria emprestar Os três pães E uma das chaves Para a gente compreender Essa parábola É que O homem não teve vergonha De procurar o amigo Mesmo sendo A meia-noite E como consequência disso Ele recebeu o que pediu Recebeu o que precisava O que nós aprendemos Diretamente A aplicação direta E objetiva Sem nenhuma dúvida De interpretação Nessa parábola Que é num contexto de ensino Sobre oração É que Deus Que é o melhor amigo Que nós temos Há também De nos abençoar Quando nós o importunamos Ainda que seja A meia-noite Amém? Nós temos que com essa parábola Aprender a confiar nesse amigo Não ter vergonha De pedir a ele nada A meia-noite A madrugada A qualquer hora Isso parece tão óbvio Tão simples Mas não é Minha experiência mostra Que as pessoas Não tem facilidade de orar Falar com Jesus Confiar nesse método Que Deus criou De sermos abençoados E eu pensei Em pelo menos Três grupos de pessoas Que tem dificuldades com oração Vamos lá Três grupos Primeiro grupo É aquele cidadão Um grupo de pessoas Que não crê Que Deus ouve As nossas orações Tem gente que não crê Que Deus ouve As nossas orações E eu não estou falando Somente de descrentes Ou gente que não são Cristãos Eu estou falando de gente Inclusive dentro da igreja Que simplesmente Não crê Que Deus ouve As orações Pensam em Deus Apenas de maneira Transcendente Deus está sempre Num alto E sublime trono Nas alturas Como disse o compositor De uma das músicas Que eu mais gosto Deus está sempre Lá longe Lá no céu Sem se importar Comigo O que está acontecendo Aqui embaixo Então as pessoas Que veem Deus Somente com essa Transcendência Com essa majestade Com essa distância Tem dificuldade De acreditar Que Deus ouve A oração De simples mortais Que somos nós E Deus De fato É transcendente De fato Ele habita Num alto E sublime trono Mas Ele também É imanente Ele também Está aqui conosco Porque a Bíblia diz Diz que Ele Embora habite Num alto E sublime trono O manto Da sua roupa Enche o templo A Bíblia diz Que Ele é o nosso amigo fiel Ele é o nosso companheiro E tem gente Que tem dificuldade De conciliar Um Deus Que ao mesmo tempo Um rei O rei dos reis Com um Deus Que é o nosso amigo fiel Mais amigo Do que esse amigo A meia noite Da parábola E nesse mesmo grupo De pessoas Que não acreditam Que Deus ouve As nossas orações Eu classifico também Um grupo de pessoas Que pensa assim Ele já sabe O meu pensamento Ele já sabe O que eu vou falar Para que eu vou orar Para que eu vou formular Palavras Se Deus que é Glorioso E criador Já sabe o que eu vou dizer E faz sentido As pessoas que pensam assim No Evangelho de Mateus Jesus está dizendo o seguinte Porque o vosso Pai Sabe o que vos é necessário Antes de vós lhe o pedirdes Então antes que a palavra Saia da nossa boca Deus já sabe Então as pessoas pensam assim Por que eu vou orar Se Deus já sabe Mas Jesus não está desencorajando A gente a orar Ele diz que Deus sabe Antes de que a gente peça Mas ele diz Que a gente deve pedir Então faz sentido As pessoas que pensam Que não devem orar Porque Deus já sabe Mas isso faz mais sentido Para quem não é pai e mãe Se a maioria de pessoas aqui São pais e mães Sabem que isso realmente Não faz sentido Porque se você é pai e mãe Você sabe Que você não dá tudo Aos seus filhos Sem que eles peçam Sem que eles se manifestem E se vocês fazem isso Dão tudo aos seus filhos Antes mesmo que eles peçam Antes mesmo que haja Alguma necessidade Vocês precisam entender Que a sua pedagogia Não é a melhor É importante Que os filhos peçam Que os filhos tenham necessidade E a gente então Dê a provisão Se eu não pedir a Deus Se eu não oro Eu não falo com Deus Como é que eu vou reconhecer Que é Ele que está me presenteando Que é Ele que está Me abençoando E essas objeções A oração Porque Deus não ouve Ou porque Ele já sabe O que eu vou dizer Normalmente vem de pessoas Que não tem o hábito de orar Porque quem tem o hábito de orar Sabe que Ele ouve Quem tem o hábito de orar Sabe E experimenta Que além de Ele ouvir É terapêutico conversar com Deus Tem uma música que a gente canta No domingo passado de manhã Cantamos aqui Na oração Encontro calmo Não é assim Então é também terapêutico A gente orar Mas observem o que eu vou dizer Um pastor episcopal inglês Chamado J. John Ele diz o seguinte Eu quero que vocês lembrem disso Quando oramos Coincidências acontecem Quando oramos Coincidências acontecem Eu vou contar uma história pra vocês Tinha um pastor E esse pastor Comprou um gatinho pro seu filho Eu não sou chegado em gato Eu sou mais de cachorro Mas nesse caso Ele comprou um gato pro filho dele E quando ele chegou com o gato em casa O filho ficou muito feliz E foi uma alegria pro filho dele Esse gatinho Um outro dia ele chegou em casa E o filho tava chorando E quando o filho tava chorando Ele perguntou Meu filho por que você está chorando? E ele disse Porque o meu gatinho subiu na árvore E não consegue descer E aí ele pensou Vou buscar o gatinho do meu filho Foi pro quintal Quando ele chegou no quintal Ele viu que ele não podia Pegar o gatinho Porque o gatinho tava numa árvore muito alta Mas a árvore tinha troncos muito moles Muito fracos Ele subisse e ele caia Torava o galho E ele ficou olhando pro gatinho lá em cima Era alto Não tinha escada que ele conseguisse pegar Ao mesmo tempo Não era suficiente e dura Pra que ele pudesse subir E ele teve uma brilhante ideia Vou amarrar uma corda A árvore é mole Flexível Vou amarrar uma corda No meu carro E na árvore E eu vou acelerar um pouquinho Porque como ela é mole A árvore vai fazer assim Aí a medida que eu for acelerando A árvore vai baixando E aí eu paro Desço E pego o gatinho Não foi uma coisa brilhante Que ele pensou? Brilhante esse pastor E ele então Resolveu executar seu plano Amarrou uma corda forte E dura Na árvore Ele calculou no tronco da árvore Um lugar que ele não torasse o tronco E ao mesmo tempo Desse força o suficiente Pra baixar o galho Amarrou no seu carro E foi bem devagarzinho Acelerando E o negócio começou a funcionar Ele ia acelerando E a árvore começou a baixar E ele disse Rapaz, eu sou bom mesmo Esse negócio tá dando certo E o filho dele lá de fora do carro Batendo palma assim Já vendo o gatinho baixando E ele acelerando E a árvore descendo E o gatinho baixando Uma alegria geral E aí de repente A corda atorou O gatinho voou quatro quarteirões Era uma vez o gatinho Acabou a história Não, misericórdia Acabou não Tem o final Quinze dias se passaram E aí esse pastor Recebeu uma ligação De uma irmã da igreja Ele disse Olha, venha me visitar Eu fiz uma torta de limão gostosa Pro senhor Não sei se vocês estão notando aí Estou dando aqui a dica Tem uma torta de limão gostosa Venha pra cá E o pastor disse Eu vou Agora Estou indo pra aí E o pastor chega E entra naquela casa Quando o pastor Quando o pastor entra naquela casa Antes mesmo que a irmã Viesse recebê-lo Quem ele vê? O gato E ele olha pro gato Não tinha dúvida nenhuma Que era o gato do seu filho Nenhuma dúvida E ele olha pra aquela mulher E disse Como conseguiu este gato? E ela virou pra ele e disse O senhor não vai acreditar Não vai E ele disse Mas eu quero saber E ela disse assim Olha, pastor Eu estava com o meu filho No quintal E eu não gosto de gato Mas meu menino ficou Mamãe, eu quero um gatinho Eu disse Não dou Mamãe, eu quero um gatinho Eu disse Não dou Mamãe, eu quero um gatinho Foi a manhã toda Desse negócio de mamãe, eu quero um gatinho Eu disse que não dava Pra eu me livrar do menino Eu cheguei pra ele Vamos fazer o seguinte Meu filho, ajoelhe aí Faça uma oração pra papai do céu Papai do céu, eu quero um gatinho Se Deus mandar pra você o gatinho Ele vai ficar com você O menino não teve dúvida Ajoelhou-se Papai do céu Eu quero um gatinho Em nome de Jesus Amém E quando ele disse amém Vem um gato voando E cai junto dele Qual é a moral dessa história Meus irmãos Quando oramos Coincidências Acontecem Quando não oramos Não sabemos o que Deus pode nos dar Então a gente viu Um grupo que não crê Que Deus ouve a nossa oração Mas tem um segundo grupo O grupo que crê que ele ouve Mas ele como não vai mudar nunca Pra que eu vou orar? Isso é sério Muita gente pensa assim Deus até ouve as minhas orações Mas ele é imutável Deus é Deus Ele não vai mudar Por conta dos meus caprichos Então pra que eu vou orar? Vez por outra Eu ouço alguém Sobretudo no Facebook Que diz assim Oração não muda Deus Oração muda aquele que está orando Eu acho bonita essa frase Essa frase é atribuída A um teólogo dinamarquês Muito conhecido Chamado Soren Kengard E é verdade A oração muda mesmo Quem está orando A gente fica em paz A gente fica mais tranquilo Mas eu queria ver com vocês Se essa história de A oração não muda Deus Até que ponto Isso é verdade Teologicamente falando Caberia um sermão inteiro Sobre como a oração nos muda Aí eu vou deixar isso Pra outro domingo Agora eu quero refletir Sobre quando é que a oração Não muda Deus O que é que isso significa Será que é assim mesmo? Observe o que eu vou dizer Porque são frases teológicas O destino humano É decidido Pela soberania de Deus Isso é certo Deus e os seus decretos São imutáveis E isto é certo Mas observe agora Deus escolheu Que a gente coopere com Ele Através da oração Deus é imutável Ele não pode mudar Mas Ele diz que algumas coisas E alguns eventos São alterados Por meio da nossa oração Ele não muda Mas coisas mudam Eventos mudam Deixa eu tentar explicar melhor isso Porque isso é uma coisa muito importante Às vezes nós oramos por cura Alguém está doente E a gente ora Uma vez por mês Na quarta-feira Nós temos um culto Aqui só de oração De unção dos enfermos E de repente Deus cura alguém E a gente não vai poder nunca dizer Ah Deus ia curar do mesmo jeito A gente orando Ou não orando Deus ia curar Não Deus operou essa cura Diretamente relacionada Com a nossa oração Ele orientou o povo A orar pelos enfermos Lá em Tiago 5 Tem alguém doente? Traga os prebítulos da igreja Unja com óleo A oração da fé salvará o enfermo Ele decidiu Que aquela cura Está relacionada A nossa oração Outro exemplo Vocês aqui Que amam Familiares e amigos Que não conhecem Jesus De vez em quando Oram Para que Deus os salve Não é assim? Todos aqui temos gente Por quem a gente ora Para que Deus opere A salvação de alguém E de repente Aquela pessoa Nasce de novo Pelo poder do Espírito Santo A gente não vai poder nunca dizer Ah não Se eu não tivesse orado Ele ia ser salvo Do mesmo jeito Não é assim Deus escolheu Cooperar conosco A gente cooperar com Ele Através da oração Ele determinou Que a salvação Também fosse Uma resposta A nossa oração Eu gosto muito De um texto de Tiago Tiago 4, 2 Que diz assim Nada tendes Porque nada pedis Gente que não ora E não tem nada Espiritualmente falando Porque simplesmente Não pede A Deus Por isso é que eu gosto De explicar bem Esse fato De dizer que a oração Não muda a Deus Mas a oração Interfere e muito Na nossa rotina Há coisas que Deus Decretou Que ocorressem Como resposta A oração Que dependem Da nossa oração Voltando Voltando para A nossa parábola Se Deus Não nos atender Porque nós somos Os seus amigos Ele certamente Nos atenderá Porque nós somos Insistentes Não é assim Que diz a parábola E eu creio Firmemente nisso Aliás eu dependo disso Se não fosse a oração Intercessória Eu não estaria aqui hoje Eu só tenho coragem De subir nesse púlpito hoje Porque eu sei Que eu tenho irmãos e irmãs Que estão orando por mim E se eu fosse você Eu exercitaria isso também Então vamos lá Nós temos o primeiro grupo De gente que não ora Porque acha que Deus Não ouve Ou então porque acha Que Deus já sabe tudo Não tem para que orar Nós temos um segundo grupo Que não ora Porque acha que isso Não vai fazer qualquer diferença Porque Deus já decretou tudo E nada vai mudar Mas temos um último grupo O último grupo É de gente que Simplesmente crê Que ele ouve Crê que ele pode intervir Mas tem vergonha de pedir É o que eu gosto de chamar De o povo da barganha O povo que diz assim Olha Do jeito que eu estou vivendo Não dá para pedir nada a Deus Deixa primeiro eu ir no culto Deixa primeiro eu fazer uma confissão Ou então deixa primeiro Num sinal qualquer Dar alguma esmola Fazer o bem para alguém Depois que eu tiver acertado com Deus Aí eu posso pedir alguma coisa E para esse Se o acerbispo estivesse aqui Ele ia dizer Não entendeu nada Tem gente que pensa assim Deus deve estar com raiva de mim Porque eu sou tão pecador E eu fico pensando Quem é você Para você achar que Deus está com raivinha de você Já imaginou Deus com raiva assim Dizendo Olha Ivanzinho Estou com raivinha de você Porque você foi desobediente Você já imaginou uma cena O Deus Todo-Poderoso Fazendo o biquinho com raivinha Porque eu sou pecador Meus irmãos A minha desobediência é ruim para mim Eu é que sofro as consequências dos meus pecados Mas Ele não me ama menos Nem me abençoa menos Nem se solidariza menos com meus problemas Porque eu sou pecador Sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus Eu estou agora com 180 crianças Lá no chalé de aldeia No encontro de crianças Como Dom Paulo, Dom André, Marcílio Então todo mundo no cursinho de Natal Eu tive que escapar De lá do encontro Para vir pregar aqui Mas quando terminar aqui Já volto para lá Para fazer o encerramento mais tarde E vocês sabem como é que eu ensino As crianças Que Deus não se solidariza Mais ou menos com você Porque você é pecador Porque você está limpo Ou está sujo O que é isso aqui? Bora rapaz O que é isso aqui? Isso vale quanto? Não está bonitinha Eu peguei a melhor que eu tinha Toda engumadinha Quase que eu passo um ferro Antes de vir Linda ela Ela vale 100, não vale? É brincadeira Vamos não cuspir Vale quanto? Quanto vale? Assim é o nosso valor Diante de Deus Não importa se você é um santo Se você vem para a igreja Todos os dias Não importa se você serve No ministério Ou não importa se você É um pecador Quanto mais Para o Senhor Você tem o mesmo valor Ele se solidariza com você Da mesma forma Ele está pronto Para abençoar você Ainda que você O importune A meia noite A madrugada De manhã Estando limpo Estando sujo De qualquer jeito Eu tenho três filhos Eles são lindos E eu os amo Estão lá no encontro Me esperando Cada um Tem uma característica Tem uma virtude São diferentes Mas hoje eu quero falar Do do meio O do meio É um mala sem alça A mãe Vai para o concílio E eu fico Quinta, sexta, sábado e domingo Tomando conta dos três É uma farra E quando ela vai para o concílio Aí dorme todo mundo No meu quarto Na minha cama Tem direito a dormir Sem escovar os dentes Desculpe E o mais velho Já tem dez anos Ele toma banho só O do meio Tem oito anos Também toma banho só Só Deus sabe o banho Mas toma E o pequeno de seis anos Eu ainda dou banho nele Então eu chego em casa E digo Ivan vai tomar banho Que é o mais velho Cai vai tomar teu banho Davi vem tomar banho comigo E de vez em quando Esse do meio Diz que toma banho Mas não toma aquele banho E eu de vez em quando Deixo ele me enrolar Ele acha que está me enrolando Mas eu sei Que aquele banho Foi um banho Que ele ligou a torneira Fez assim E saiu para jogar videogame Para agilizar E às vezes eles pegam no sono Jogando Brincando Num sofá E eu vou sair Recolhendo eles de noite Para levar para a minha cama Já que Paula não está lá E eu começo pelo bebezinho Que é Davi Pego ele Está todo limpinho Porque foi eu que dei banho Botei junto na minha cama Aí eu pego o mais velho Que eu também garanto Que é bem limpinho Cheiroso Dá um cheiro na cabeça Pego ele no colo Boto ele na cama E vou pegar Caio Caio está com um cheiro meio E eu pego ele Aquele cheirinho meio assim Levo ele no colo Ele vai para a mesma cama E dorme junto de mim E eu pergunto a você Ele é menos filho? Não Aqui Pode ter gente cheirando a droga Cheirando a álcool A prostituição Adultério Não é menos filho Não tem menos valor para o Senhor Todos aqui somos amados por Deus Não há nada que a gente possa fazer Para Deus nos amar mais Nem nada que a gente possa fazer Para Deus nos amar menos Não tenha vergonha de orar Não faça barganha com Deus Vá falar com seu pai Com seu amigo A qualquer hora do dia Ou da noite Independente de como você está Experimente isso Exercite isso Para que você veja Deus falando com você Ele respondendo Amém? E o texto da parábola conclui Versículos 9 e 10 E eu vos digo a vós Pedi e dá-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abri-se-vos-á Porque qualquer que pede recebe E quem busca acha E quem bate abre-se-lhe-á Isso é Jesus explicando a própria parábola Nos ensinando a buscar A bater A pedir Ah pastor, mas eu não sei as palavras bonitas Eu não sei orar Como as pessoas oram Eu estou lá preocupado com a linguagem do meu filho Quando vai falar comigo Às vezes eu só quero ele caladinho Só falando comigo O meu conselho é que você clame Grite, chore Como todos os salmistas fizeram Talvez ainda que você esteja errado Sujo Amassado como essa moeda Você vai dar a oportunidade De Deus lhe consolar E lhe levantar Amém? É lindo Jesus Que é o nosso irmão mais velho Nosso modelo orando Ele diz assim Pai, se queres Afasta de mim esse cálice Contudo Não seja feita a minha vontade Mas a tua Jesus pede ao Pai O que ele quer Ainda que ele se submeta À vontade de Deus E já imaginou-se Deus Desce tudo o que a gente pede Todos os nossos caprichos De forma que a gente deve agradecer também Mesmo quando ele diz não Porque Mesmo ele dizendo não É fato Que ele nos ouve Eu vou concluindo essa mensagem Dizendo que Deus ouve E responde Porque ele prometeu Que ia fazer isso Para Deus responder Às nossas orações E abençoar seus filhos É algo natural Como era natural Para um vizinho Emprestar um pão Para quando o seu amigo Tinha um hóspede Assim devemos pensar Sobre orar a Deus Não tem nada mais natural Do que conversar com Deus Conta-se que Uma pobre mulher Morava numa casa bem humilde Numa cidade bem pobrezinha E estava com uma neta doente Só estava ela e a neta em casa Bem doentinha Não tinha condições De levar a neta para o hospital Não tinha dinheiro para um táxi Ela não tinha como andar Não tinha como carregar a neta E ela decide então Deixar a netinha em casa só E vai caminhando Para um hospital mais próximo Para tentar fazer Com que Algum médico pudesse voltar com ela Para casa E cuidar da sua netinha E ela chegou lá Não tinha Médico disposto A sair Todo médico dizia assim Não posso largar meu plantão Não posso Abandonar O hospital Não tem como a senhora Trazer a sua neta E ela dizia que não Não tinha recursos para isso E Ela voltou para casa Triste E no meio do caminho Ela viu uma igreja E nessa igreja Tinha umas irmãs orando Era um círculo de oração Tinha umas senhoras orando E ela então entrou na igreja Esperou todo mundo Fazer as suas orações Quando chegou na vez dela Ela levantou a sua voz Junto daquelas senhoras Que não a conheciam E disse assim Olá Deus Sou eu Maria Olha a minha neta Está muito doente Eu gostaria que o senhor Fosse lá curar Por favor Anote aí meu endereço Então aquelas demais senhoras Se entram e olharam Uma com a outra Quem é essa maluca Que chegou aqui Pedindo para que Deus Visse o endereço dela Mas ela não se importunou E continuou É muito fácil É só o senhor Seguir o caminho das pedras E quando passar o rio Com a ponte O senhor entra Na segunda estradinha de barro A direita Tem uma vendinha A minha casa É o último barraquinho Daquela rua E as senhoras Mais uma vez Se esforçavam Para não rir Daquela senhora Que orava dessa forma Mas ela continuou Olha Deus A porta está trancada Mas a chave Fica debaixo De um tapete vermelho Na entrada Por favor Cure a minha netinha Obrigado E quando todas as senhoras Já achavam que ela tinha acabado Ela ainda disse assim Ah senhor Por favor Não se esqueça De quando sair Coloque a chave de noite De novo embaixo do tapete Senão eu não consigo Entrar em casa Muito obrigado Obrigado mesmo Depois que dona Maria Foi embora As demais senhoras Soltaram riso Ficaram comentando Como é triste Descobrir Que tem gente Que não sabe orar Como é triste Descobrir Que as pessoas acham Que a oração É uma coisa assim Mas dona Maria Caminhou para sua casa E ao chegar lá Não pôde se conter De tanta alegria Ao ver a sua netinha Sentada brincando No chão Com suas bonecas E ela disse assim Menina Você já está de pé E a menina Olhando carinhosamente Para a avó Disse assim Ah avó Um médico Esteve aqui Deu um beijo Na minha testa Disse que eu ia ficar boa E eu fiquei boa E ele era tão lindo A sua roupa Era toda branquinha Que parecia até que brilhava E ele mandou dizer Para a senhora Que foi fácil Achar a nossa casa E que ele ia deixar A chave Debaixo do tapetinho vermelho Do jeito Que a senhora pediu Meus irmãos O senhor Ouve As nossas orações Tem gente Que não vê As respostas Mas o senhor ouve Feliz é o cristão Que aprende Que orar Não é apenas pedir Mas acima de tudo Um estilo de vida Tempo com o senhor Feliz é o cristão Que aprende Que a oração Faz tremer o inferno E faz mudar As coisas aqui na terra Feliz é o cristão Que aprende Que a oração É arma de guerra Contra os nossos Impulsos de ódio Ganança E egoísmo Feliz é o cristão Que aprende Que a oração Produz comunhão Porque quando Invocamos ao pai Dizemos pai nosso E não meu pai É comunitário Feliz é o cristão Que aprende Que a oração É o que nos capacita Para cumprir a missão De falar do amor de Jesus Feliz é o cristão Que aprende Que a oração Fortalece Quando a gente Está em tempo de sofrimento Traz consolo E paz No momento de angústia Segurança No momento de dúvida Alegria No momento de dor Feliz é o cristão Que aprende Que a oração Cura as feridas Restaura a vida Refaz os sonhos Traz esperança E quando não muda As circunstâncias Altera as nossas intenções Finalmente Feliz é o cristão Que ora E não tem Melhor forma De terminar esse sermão Que não seja orando Curva a sua cabeça Senhor Nessa manhã Nessa catedral Nos ensina A orar Nos ajuda A te buscar Em oração Como disse o salmista Ouve As nossas orações Inclina O teu ouvido Acalma A nossa alma Enquanto oramos Nos deixa Alerta Para as tuas Respostas Para os teus sinais Consola O que está triste Enche de paz O que está Angustiado Senhor Refaz Os sonhos Perdidos Nós nos contentamos Em saber Que o Senhor Está aqui presente Nesse tempo Ouvindo a nossa voz E ordenando Benção No nosso meio Que a nossa semana Seja abençoada Com oração Junto de ti E que a nossa vida Seja transformada Para sempre Em nome de Jesus Amém Amém